Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o HBCraft, trazendo mais um vlog pra vocês E hoje, eu, aqui com a companhia de uma pessoa muito querida, que é a minha prima Natalia, falei Oi pessoal Então, hoje a gente tá... vai ser um vlog especial, né, com acompanhante E o próximo vlog vai ser com acompanhante também Vai ser um cara muito top, que faz vídeo no YouTube também, de vlogs, né Vai ser um vlogleiro, um vlogueiro, muito massa E o nome dele é Allan Kardec Um cara muito foda, na minha opinião, né Não sei na sua opinião Enfim, hoje, o tema de hoje vai ser... vai iniciar com... deixa eu pensar aqui Uma coisa que possa estar atrás de mim Guitarristas, cara, eu vou falar de guitarristas hoje O meu favorito, na verdade, na verdade eu vou falar, na verdade, a minha banda favorita primeiro E a banda de rock favorita é Blackville Brides Quem não conhece, eu vou tá deixando o nome aqui na descrição do vídeo Pra vocês irem lá e procurar, ou eu vou deixar o link de um vídeo deles Pra você ir lá e ouvir a música deles É uma banda bem bacana de rock, algumas pessoas não vão gostar porque eles são emos É, trágico Enfim, eles são muito fodas, na minha opinião É, na sua opinião, qual é a sua banda favorita de rock? É a Guns N' Roses É a que ela mais escuta Ela não escuta muito rock, mas enfim, tá Escuta qualquer tipo de música É Rock é... Tá bom Agora, a minha guitarra aqui, deixa eu ver Ela é da Eagle Uma guitarra bacana Eu sei tocar algumas coisas Vou tocar aqui pra vocês Não, não vou tocar não Vai gastar tempo de vlog e tal Então, galera É... agora A Natalia irá inventar um tema aqui De última hora Ela irá falar de... Dona de cachorros Não Manda de um tema pra outro Tá bom, enfim É... eu tenho um cachorro, na minha opinião Ele é bem bonitinho Se... Muito fofo É, vou dar um corte no vídeo aqui E vou lá buscar ele Fui Fala aí, galera Voltei E aqui está o meu lindo cachorrinho É bonitinho Pretinho Quase não dá pra ver na câmera Porque ele é preto, né Acabou de sair com ele Então a gente acabou de sair com ele E não vou falar isso Que é um vlog, né A gente tem que falar de coisas Épicas e magníficas Engraçadas É... outra coisa Minha mãe Ela me fez ir lá na escola Ir lá na PQP Ver se estava aberto Pra refazer minha matrícula Galera, eu tive que ir lá na PQP Pra saber que a escola estava fechada Eu também fugiu, tá? Então eu caminhei à toa Eu me cansei E... Estava fechada, cara A gente levou ele pra passear Cheguei que ele estava morto Enfim Foi muito pai, galera A pessoa ter me chamado pra ir lá Ó lá Lá Sei lá Lá Longe Pra ver se estava aberto Isso me decepciona Gente, o negócio aqui é... Dois prédios que na frente acorrem É verdade Enfim, galera Mudando de assunto Eu vou falar de uma coisa que aconteceu Esses dias Foi a luta Do Anderson Silva Com aquele americano Chris, não sei Chris White Então Isso foi decepcionante, cara O Anderson Silva Como você pode ter percebido Ele tem a canela fina Igual a minha Cara Se você assistiu O vídeo Se você assistiu a luta Na verdade Não Foi cenas muito fortes, galera Foi cenas muito fortes Deve ter sido decepcionado Foi Acho que muitos brasileiros Se decepcionaram com o Anderson Silva E... Eu mesmo fiquei decepcionado Enfim É... O Anderson Silva, cara Ele... Ele já está meio velho, né? Para esses tipos de luta Ele devia estar com 38 anos Ele lutou com um cara de 20 anos Ele lutou com um cara de 10 anos mais novo, né? O cara já estava acabado Já estava velho Devia ser a última luta dele A luta de encerramento Da revanche E tal Aí, cara No golpe final Do Anderson Silva Ele... No segundo assalto Ele começaria a trocar bicudas E tal Eu acho que ele devia treinar mais outros golpes Por causa que o cara estudou ele todinho É... E a gente já sabia todas as coisas que ele... Então, o Chris estudou o Anderson Silva todo E ele já sabia mais ou menos todos os golpes Que o Anderson Silva ia mandar nele, né? Aí o Anderson Silva Ele não estudou o cara Não, mas também não é culpa dele É culpa do técnico dele Cara, no último golpe O Anderson Silva foi dar uma bicuda na perna do cara Usou a perna Quando o cara foi dar uma bicuda na perna dele A perna do cara partiu, cara Partiu ao meio Se você ver vídeo no YouTube aí Ou no Facebook mesmo Vocês estão postando fotos aí Já criaram até uma página de zoeira com o Anderson Silva A perna dele Se a perna do cara tá aqui Tá aqui, ó Com isso aqui, ó Com isso aqui, a perna dele É, é triste, galera Muito triste Enfim Eu acho que eu vou ficar com esse vlog por aqui Porque esse tema me decepcionou muito O tema me decepcionou muito O bichinho tá mordendo aqui Tadinho do bichinho Ele tá comendo mesmo Enfim, galera Eu agradeço toda a compreensão de todos Eu gostaria que vocês favoritassem esse vídeo Se possível, desse um like aí Pra poder me ajudar na divulgação do meu canal Entrei lá se você está assistindo pelo Facebook Me dê um like lá Pra poder, é Me ajudar, na verdade Na divulgação do meu canal É E se possível, compartilhe Todas as redes sociais Espalhe pros amigos Não tô te pedindo isso Você não tá te forçando a fazer nada É só Se o seu coração for puro e bom Para poder me ajudar Deixar o seu like, por favor Eu agradecerei bastante Eu vou ficar com o vídeo por aqui Que é o HBCraft falando HBCraft vazando E um abraço Tchau, pessoal Fui! Tchau, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau